Eu tenho uma teoria sobre o G-Man, na verdade é uma teoria sobre todos os astrotólicos em geral e é uma teoria um tanto quanto polêmica e eu queria apresentá-la em vídeo pra vocês. Só que antes que eu pudesse fazer isso, aconteceu uma coisa curiosa. O Mr. Rogério, a lenda de Escritor, me convidou pra fazer um vídeo junto com o Crandius, então, pô, eu não podia perder essa oportunidade e eu falei com ele, cara, eu tenho uma teoria sobre o G-Man, o vídeo era sobre o G-Man, tá? Gostaria de apresentar pro público, aí a gente pode fazer o seguinte, eu te mando essa teoria, você coloca no seu vídeo de collab, depois eu reajo ao seu próprio vídeo, vejo a teoria de vocês e acrescento qualquer coisa que eu quiser depois na minha própria teoria do G-Man, beleza? E é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver esse vídeo do Mr. Rogério, que tem a teoria do Crandius, eu não sei se o Rogério fez alguma teoria sobre o G-Man também, e tem essa minha teoria que a gente vai assistir junto e eu vou acrescentar uma coisa ali e explicar outra ali porque o tempo era reduzido da teoria, beleza? Vamos nessa então, vou deixar o link na descrição caso você queira ver o vídeo na íntegra sem interrupções e vamos nessa com as teorias sobre o G-Man, de escribir e turma, eu tinha que precisar de 78, né? Já deve estar chegando, vamos nessa! Nos últimos vídeos aqui do canal, a gente fez diversas teorias e postamos várias coisas relacionadas ao capítulo 77, episódio completo e a série em si de maneira geral. E obviamente, depois de descobrir bastante coisa e muita coisa ainda está oculta, eu decidi pedir ajuda para dois youtubers bem conhecidos. Um deles é o Bruno Terrorizando, que é um cara já conhecido aí de vocês, da cultura de maneira geral, e outro é alguém também muito conhecido, que é o Crandius, então eu decidi juntar a força de mais gente para a gente continuar seguindo e tentar descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios de Escribir e Toilete. Obviamente, vamos descobrir junto... O que você fala em Escribir e Toilete? Eu sempre falei Escribir e Toilete, mas tem gente que fala em Toilete mesmo. De Toilete. Temos duas teorias incríveis que esses caras são sensacionais. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de minhas notificações para você não perder nada. Só lembrando para vocês, o canal de ambos, se você ainda não conhecer, estarão aqui na descrição. Tudo certo? Então, bora para o vídeo. Obviamente, vamos começar com as teorias, porque esse vídeo aqui está sensacional. É a collab que vocês tanto pediram. Vamos começar pela teoria do Crandius. Muito obrigado pela participação. E se liga aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quero aqui então agradecer ao Mr. Rogério pelo convite e por sempre abrir espaço para nossas discussões e teorias sobre a incrível série Escribir e Toilete. Bom, na última entrevista entre o Boom e Stake, foi perguntado algo bem curioso sobre o núcleo de G-Mand, se ele teria sido infectado da mesma forma do Titan TV-Man. Isso aqui foi uma coisa que deixou... Vocês vão ver que vai deixar a coisa muito na dúvida. O Boom fez um jeito que a gente ficou muito na dúvida com relação a isso, mas eu vou chegar até lá. E a resposta então foi meio que enigmática, algo como ele sabe. É, essa parte aqui é enigmática, mas de qualquer forma dá a ideia de que o G-Man, ele sabe desse negócio de infecção. E se ele sabe alguma coisa, dá a entender, não é uma informação certa, de que ele já passou por aquilo de certa forma. Então, ele sabe o que o Titan TV-Man está passando. Para ele saber o que o Titan TV-Man está passando, ou ele sabe como que é o processo, como se ele tivesse ajudado a desenvolver o processo de infecção, o que é uma possibilidade, visto que ele é um comandante e está na área militar, tá? Ou ele já passou por isso. De qualquer forma, o Boom não negou. É pelo contrário, ele afirmou o que ele sabe. Então, sim, essa parte aí da infecção, e que o Jim-Man, ele saberia alguma coisa, é muito relevante para a teoria. E dá a entender, sim, se fosse a partir do princípio que é uma resposta positiva, que o Jim-Man teria, sim, em algum momento, sido infectado da mesma forma que o Titan TV-Man. A partir da forçação do núcleo e a infecção do núcleo, não como aconteceu com o Titan Speakman no passado. Isso, então, pessoal, pode nos confirmar que Jim-Man é a peça-chave para salvar o Titan TV-Man. Sim, verdade. Não removendo o novo núcleo, e sim fazendo algo semelhante que ele já mostrou nos episódios 72, contra o astro Detainer, e também no episódio 74, onde ele joga também essas mesmas energias no núcleo do Titan TV-Man e do Titan Speakman. E como já sabemos, pessoal, Jim-Man é um dos protagonistas aí dessa série, e o próprio Boom confirmou que ele estará presente até o final. Mas o que exatamente sabemos sobre ele? Então, pessoal, eu vou dar aqui uma pequena teoria do que eu acho desde o início. Então, ao chegar à Terra, Jim-Man tinha um propósito, que era buscar tecnologias avançadas que pudessem, então, ser utilizadas pelos astrotórios para expandir seu domínio. E sua missão, então, era eliminar resistência e consolidar o poder dos astros sobre o nosso planeta. Faz sentido, porque os astrotórios são uma raça dominadora, né? E a gente vê dentro disso que os humanos estavam pesquisando energias, o teletransporte, né, dos Titan TV-Man foi uma coisa que estava sendo pesquisada. Nós descobrimos que não é um poder, e sim uma tecnologia que foi feita pelos TV-Man. E aparece aquele cara lá com óculos e tudo mais no final, que é o TV-cientista. Acredito que Jim-Man desempenhava um papel de estratégia, coordenando invasões e garantindo que os recursos e habitantes da Terra fossem assimilados ou destruídos. É por isso, então, que eu acredito que eles utilizavam... Aqui, o que o Krendi estava falando, né, é essa ideia aqui do controle, né? Que ele falou assim, ah, o G-Man, ele sabe, né? O Bom falou, ele sabe sobre esse negócio de infecção. E esse poder aqui do G-Man que ele usou contra o Detainer, faz o Detainer meio que se atacar, como se ele estivesse controlando ele mesmo. Assimilados ou destruídos. É por isso, então, que eu acredito que eles utilizavam os humanos para transformar, de alguma forma, em esquib de tortas, e também os que não queriam colaborar eram destruídos. É por isso, então, que ele era chamado de comandante. No entanto, algo o fez mudar completamente, seja por perceber o potencial das tecnologias humanas ou também por questões pessoais. E provavelmente ele tinha aí algum tipo de rivalidade com seus antigos líderes astrotólices, como... Faz sentido, mas uma coisa que é interessante aqui, que eu acho que deve ser notada, que eu vou falar na minha teoria, é sobre os olhos vermelhos, tá? Por que ele perdeu os olhos vermelhos? Por que os astrotólices têm olhos vermelhos? Ele já foi um astrotólico e ele não tem olho vermelho. Porque o crente disso falou, ah, é porque ele teria percebido alguma coisa ou se arrependido. Mas eu acredito que ele possa ter se libertado de um determinado controle, beleza? Vale ressaltar que os esquibritólices são baseados no D-Man e não nos astrotólices. Como o D-Man é um astrotólico, faz todo sentido. Mas o que dá a entender pela história é que os cientistas e o D-Man fizeram alguma coisa para os humanos terem uma parte do D-Man dentro deles, o que transformaria eles em cabeças de privada. E a música esquibritólico, na verdade, o hino que é cantado, ele está relacionado a esse momento aqui, que a gente vê, inclusive, no episódio 74, se eu não me engano, tá? Que tem essa música aqui, que isso aqui, na verdade, eu acredito que seja uma espécie de lavagem cerebral para impedir que os humanos, eles transformados em esquibritólices, tenham livre-arbítrio. O que já indica, mais uma vez, aquela ideia do ele sabe. Então, o D-Man sabe como controlar as pessoas porque ele já passou por isso, porque os astrotólicos controlam as pessoas. Então, ele está fazendo uma forma de hipnose através do hino esquibritólico para não permitir que os outros se rebelem, como ele fez. E eu acredito que seja uma coisa desse tipo. Tudo dá a entender que o D-Man controla, de alguma forma, né? Através de influência neurocientista, sei lá, algum tipo de hipnose através da música, né? Então, são duas coisas diferentes. Eles transformam a galera em escravos com a música, o que torna eles com essa cara muito louca aqui, que a gente tanto vê, né? E depois transforma eles em esquibris, que é a cabeça com a privada. É o que eu acredito, beleza? O potencial das tecnologias humanas ou também por questões pessoais. E provavelmente ele tinha aí algum tipo de rivalidade com seus antigos líderes astrotólites, como o ufotólite e a própria duquesa. E com o Diagnost, né? Dá pra ver que eles têm uma rixinha. Gemene, então, decidiu trair sua própria espécie. E essa traição foi um divisor de águas, levando-o a formar, então, o seu próprio exército. Ele traiu, com certeza. O motivo dele ter traído, que a gente não sabe. Se foi porque ele percebeu alguma coisa, se foi porque ele resolveu se libertar, ou porque ele conseguiu se libertar de algum controle, e por que ele teria se libertado desse controle, como, né? E lutar contra aqueles que agora são seus aliados, que, no caso, a resistência. E a função, então, era de Gemene destruir a Terra e montar o seu próprio exército. Sim. Porém, após os astrotólites perceberem isso, então, eles vieram à Terra para capturar, né? E destruir Gemene. Tem um furo muito esquisito, que é o fato de que os astrotólites estavam com o Gemene já há algum tempo, né? Tanto que eles chegaram junto com o Gemene, vários outros chegaram junto com ele, né? Não foi só o Gemene e o cientista. E lá no episódio 60, resolveram matar o Gemene. Por isso que muita gente acredita que ele tenha vindo para a Terra como uma punição, né? Então, durante muito tempo, o Gemene realmente estava fazendo o que os astrotólites queriam, dizimar a humanidade. Com certeza, né? Quando ele falhou com o Titan Speakerman, aí a coisa degringolou de outra forma que o Gemene resolveu se libertar dessas ideias. E com a chegada massiva dos astrotólites, o propósito de Gemene, então, parece ter evoluído. E agora, ele protege a Terra e ajuda a resistência. Bom, apesar que ele ainda não apareceu muito em ação. Mas sim, ele já está coordenando. Podemos ver que, né? Esquipe de totes e a resistência já estão trabalhando juntos. É nos mostrado, então, que eles vão até compartilhar, né? Os esquives de totes irão compartilhar a mesma base dos cameramans. E isso é muito interessante. Um compartilhamento de tecnologias. E com seu vasto conhecimento dos inimigos, Gemene, então, é uma arma valiosa. Mas será que ainda podemos confiar em Gemene? Eu acredito que não podemos ignorar o seu histórico de traições e destruição. Pode ser que ele tenha um plano maior, usando, então, a resistência como ferramenta para atingir um objetivo final. Eu acredito que no final de Esquipe de Totes, no final, tá? O Gemene vai morrer. Eu acho que vai ser a melhor forma dos humanos, é, tipo, eles vão vencer os Astro Toilets, mas o Gemene vai morrer, e aí, tipo assim, naquela... Nossa, ele era nosso amigo e morreu. E aí vai acabar a série assim, pra acabar de uma forma legal, entendeu? Tipo, dos humanos vencendo, sem precisar de mais uma traição contra o Gemene. E voltar a mesma história de humanos contra humanos, né? Aliança contra Esquipe de Totes, que já passou esse arco, vamos dizer assim. E ainda não conseguimos compreender completamente. Há outro ponto que considero intrigante, é o vínculo de Gemene com o Duke, pois o Astro Diagonalte chegou até falar para ele que Duke não iria gostar disso, o que sugere, então, uma certa conexão pessoal entre Gemene e Duke, algo que Duke poderia ter muita confiança, ou até um certo grau de parantesco, ou algum laço muito importante com o Duke, pois... Tipo, aluno e mentor. Pelo que foi percebido nessa conversa, é que Gemene conhece muito o Duke. E isso, pessoal, é algo muito interessante, pois Gemene possa saber algo além dos poderes dos Astro Toilets. E como eu falei, ele pode achar um jeito aí e saber o ponto fraco deles. E por fim, olhando para um futuro, acredito que Gemene será fundamental para enfrentar não apenas a ameaça atual, mas também os possíveis perigos maiores que estão a caminho. Hoje já foi confirmado que o próprio Boom e tem seres muito mais fortes que os Astro Toilets. Até o momento, pessoal... Inclusive, os Astro Toilets têm os rivais, né? No espaço, que são... mais fortes ou tão fortes quanto os Astro Toilets. Eu acredito que seja bem interessante a união da Aliança e os Skibs de Toilets, no caso, Gemene. Pois ele já demonstrou que é um estrategista formidável. Pois ele aí, como vocês sabem, se safou várias vezes e também fez grandes reviravoltas nessa série. E agora, no momento, ele então é uma peça crucial para a sobrevivência do nosso planeta. A grande questão é, ele realmente está do lado da resistência ou ainda guarda uns segredos que podem virar totalmente, novamente, o jogo. Com certeza guarda os segredos ainda. Com certeza. Eu quero muito saber sobre o Olho Vermelho, cara. E sobre a relação dele com o Duke e talvez com o tal do Imperador. Muito obrigado, então, Mr. Rogério, pelo convite. E que com Deus, tchau. Muito obrigado pela sua teoria, Crandius. E agora, vamos ouvir a teoria do Terrorizando. Acredito que é uma das teorias mais longas que eu já cheguei a escutar numa edição. Eu sou um babaca, né? Eu sempre faço... Quando eu fiz essa teoria, eu falei, cara, é uma teoria um pouco grande, eu ainda vou condensar ela. Tem problema? Ele falou, cara, sem problema, gente boa, caramba. Sem problema, pode mandar aí que eu dou um jeito, né? Mas vamos nessa. Fala, pessoal, Terrorizando aqui. E hoje eu queria trazer para vocês uns pensamentos, perguntas e, obviamente, teorias sobre o D-Man como um todo. Saindo um pouquinho da caixa, beleza? Na verdade, eu queria começar dizendo que sim, eu acredito que o D-Man vai ser muito importante para o episódio 78 e uma grande reviravolta que vai acontecer nesses próximos episódios. Inclusive, derrotando o Juggernaut. Só que eu acho que ele vai fazer mais do que isso. Se liga. Eu acho que a gente tem que começar essa teoria se perguntando por que o D-Man veio para a Terra. A gente tem uma foto no episódio 74 que mostra nitidamente o D-Man chegando à Terra. Ou pelo menos é isso que dá a entender, Miriam. Sim, a gente tem aqui prédios, né? Bem humanos, vamos dizer assim. Ele caindo como se ele estivesse colidindo com a Terra. Isso aqui daria a entender que ele está chegando na Terra e não que ele foi vencido. Como as teorias dizem que ele teria sido vencido aqui por isso que ele está todo quebrado. Mas eu acho que ele caiu aqui. Foi o momento que ele chegou, caiu, né? Dá para ver que ele tem uma expressão bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Como se ele tivesse uma expressão mais fixa no rosto e, obviamente, os olhos vermelhos que tanto me incomodam. Beleza? E nesse momento a gente consegue reparar que ele está com os olhos vermelhos como qualquer astro-toilete. Fica com essa ideia na cabeça que a gente já vai chegar lá. Já que a gente sabe que os astro-toiletes são uma raça conquistadora de planetas. Agora, por que ele foi mandado para cá? Será que foi simplesmente uma missão em que era ordem dele vir aqui e dominar a Terra? Ou aquela teoria de que ele estava sendo punido e sendo enviado para a Terra para conquistá-la como uma espécie de exílio do tipo se ele vier para a Terra conquistar beleza ele fica lá mesmo. Agora, se ele vier para a Terra e morrer isso aí vai ser a punição dele. Por ter feito algo que talvez o rei ou o imperador dos astro-toiletes não tenha gostado ou coisa do tipo porque a gente sabe que o D-Man não só foi um astro-toilete mas também foi um comandante importante dos astro-toiletes já que é assim que o D-G-N-Alt o chama, né? E não dá a entender que ele deixou de ser comandante ele só chama o D-Man de O Comandante. Seja como for parece que os astro-toiletes estavam observando tudo que o D-Man estava fazendo como se estivesse avaliando os seus próximos passos e lá no episódio 60 até na descrição que o próprio Boon colocou os astro-toiletes ficaram bravos com o D-Man por ele ter falhado na sua missão que estava relacionado com o controle do Titan Speaker Man que acabou sendo dominado por aquela infecção Skibritolet e a aliança conseguiu reverter tudo isso e essa foi a grande falha do D-Man. E aqui foi o grande ponto de reviravolta onde os astro-toiletes voltaram contra o D-Man o D-Man beleza? Naquele momento ali o D-Man era pra ter sido eliminado pelos astro-toiletes inclusive o UFO astro-toilete já estava lá observando tudo que o D-Man estava fazendo ou seja era pra ele ter morrido ali só que o cientista chegou e impediu a morte do D-Man pela mão dos astro-toiletes e vale ressaltar que o cientista ao que tudo indica também era um astro-toilete a evidência disso aí está no episódio 70 naquele documento em que a gente vê o cientista inclusive com uma coroa atrás da cabeça dele muito semelhante ao que a gente encontra da duquesa alguns até dizem que o olho dele estava vermelho nessa foto embora eu ache bem difícil identificar isso é bem difícil de identificar mesmo vocês acham que é vermelho isso aqui é muito difícil de ver muito difícil mas pra mim o mais importante é que ele estava num documento em que tinha a foto do UFO astro-toilete e também a foto dele como se fosse alguma espécie de notícia alguns dizem que era até uma cartilha como se fosse uma espécie de votação ou coisa do tipo o importante é que os dois estavam juntos indicando que eles eram da mesma raça então tanto o D-Man quanto o cientista eram astro-toiletes e os dois foram enviados juntos pra terra em certo momento pra conquistá-la se foi pra uma punição ou se foi uma simples missão não sabemos mas o D-Man falhou e era pra ter sido eliminado pelos astro-toiletes nesse momento a partir do episódio 60 eles se rebelaram contra os astro-toiletes e usaram toda a conquista que eles estavam fazendo que são os esquibri-toiletes que ao que dá a entender usavam o DNA do D-Man pra infectar os seres humanos e dominá-los de uma forma hipnótica através do hino esquibri-esquibri-dop-dop-iesc a gente vê essa evidência lá no episódio 74 também vendo já humanos em meio a transformação ouvindo e ouvindo e ouvindo a mesma música então o que temos até aqui é que o D-Man e o cientista vieram até a Terra pra conquistá-la iam morrer por conta dos astro-toiletes já que eles tinham falhado e resolveram se rebelar nesse momento utilizando as conquistas deles que eram os esquibri-toiletes contra os próprios astro-toiletes só que o detalhe aqui é justamente o ponto da nossa teoria o D-Man e o cientista como o astro-toiletes nós reparamos inclusive falei nas fotos até mesmo nessa foto aqui do episódio 74 do D-Man chegando à Terra nós vemos os olhos vermelhos nítidos aqui dentro e obviamente desde o princípio de esquibri-toiletes nós vemos que o D-Man não tem olhos vermelhos assim será que ele foi me ocorreu aqui que ele pode até ter sido banido dos astro-toiletes e por isso ter os olhos vermelhos removidos e aí pra ele se juntar novamente aos astro-toiletes ele teria que conquistar a Terra faz sentido uma teoria de que ele tenha sido uma punição de que você vai deixar de ser astro-toiletes pra voltar pra nossa equipe aqui pra nossa galera você vai ter que conquistar toda a Terra e aí nesse inteirinho ele acabou falhando ia morrer e se rebelou com os astro-toiletes assim como cientista dando a entender que se isso for correto pra Lore e não tiver sido um erro de design do Boom o que eu acho improvável que em algum momento quando eu digo erro de design é tipo que ele esqueceu de colocar o olho vermelho do D-Man lá nos primeiros episódios o D-Man deixou de ter esses olhos vermelhos assim como cientista indicando pra gente que apesar do Boom ter dito que uma vez se transformado em Skibele Toilete não volta a ser humano uma vez astro-toilete talvez você consiga reverter essa ideia dando a entender que os astro-toiletes na verdade estão sobre um constante controle e isso aí já teve fortes evidências no passado não só essa evidência do olho vermelho do D-Man que simplesmente sumiu como também aquela coleira que estava em volta da duquesa no episódio 76 e também mais recentemente o núcleo forçado dentro do núcleo do Titan TVB no episódio essa coleira aí muita gente fala que seria uma coleira de tipo cachorro de escravo coisa do tipo é uma teoria meio flutuante porque e daí que ela tem aquela coleira ali tipo aquela gargantilha né mas as pessoas utilizam como algum tipo de evidência é faz sentido mas nem tanto quanto essa aqui né do núcleo forçado episódio 77 completo indicando que o controle de terceiros é algo que os astro-toiletes realmente sabem fazer tanto que isso faz sentido que como uma raça dominante e que conquista o planeta faz muito sentido eles invadirem outros planetas e tornarem aqueles que estão ali escravos e parece que isso aí foi uma coisa que aconteceu com muitos astro-toiletes agora queria que vocês reparassem uma coisa muito interessante a cor vermelha não é uma cor dominante nos astro-toiletes apesar de todos eles terem a cor vermelha em seus olhos entretanto nós temos alguns astro-toiletes especiais como a duquesa o juggernaut e o ufo astro-toilete que tem como cor principal a vermelha além dos olhos eu acredito que esses aí talvez sejam realmente os astro-toiletes de verdade e todos os outros que tem armamento amarelo alaranjado e olhos vermelhos são aqueles que estão sobre uma espécie de controle mental ou tecnológico não dá pra saber como a gente viu eles tem um controle tecnológico através de forçar o núcleo no Titan TV Man mas pode ter outras formas de controle mental sobre os outros afinal o próprio D-Man usou uma espécie de controle mental pra transformar os humanos em esquibre-toiletes onde ele podia ter aprendido isso exatamente com os astro-toiletes isso daí ele era um astro-toilete sabia que a forma de conquista era através dessa escravidão por assim dizer e aplicou os conhecimentos dele nos humanos que foi através do hino hipnótico do esquibre-toilete entender que o D-Man na verdade sempre foi um dos escravos dos astro-toiletes conseguiu se libertar de alguma forma e agora age contra eles mesmo tendo se transformado em um comandante apesar de que a gente pode pensar que sim ele já fosse um astro-toilete muito poderoso não sabemos se ele tinha a cor principal vermelha mas eu acredito que não tanto que os olhos dele estão bem amarelos da cor dos esquibre-toiletes quando a gente vê no episódio 77 beleza? e aqui a gente não parece ser um núcleo vermelho aqui como eu falei que teria os principais astro-toiletes que realmente sempre foram astro-toiletes a cor dele principal não parece ser vermelha parece ser o amarelo alaranjado diferente do Juggernaut da duquesa do Ufa-astro-toilete e por aí adiante então se a gente for tomar essa teoria de que nós temos duas hierarquias principais entre aqueles que foram escravizados e aqueles que escravizaram que seriam a galera toda vermelha a galera que foi escravizada teria a cor amarelo alaranjado com os olhos vermelhos que é a indicação de que estão sendo controlados nesse caso o D-Man seria um desses porque ele não tem o núcleo vermelho como os outros amarelos da cor dos esquibre-toiletes quando a gente vê no episódio 77 beleza? tudo isso pra dizer pra vocês que eu acredito que o D-Man saiba uma forma de que se essa teoria do controle dos astro-toiletes for real de reverter essa ideia e começar a trazer de volta todos os escravos dos astro-toiletes pro lado da aliança ou seja eu e o Crane acabamos chegando na mesma conclusão que o D-Man vai ser importante pra tirar esse controle do Titan TV Man dos astro-toiletes ele era um astro-toilete assim como o cientista conseguiu reverter essa ideia eu acredito que ele tenha o plano ideal pra gente reverter tudo isso e acabar com a força dos astro-toiletes tudo isso se baseia na principal teoria de que sim os astro-toiletes eles tem essa ideia de dominância e de conquista que já foi elaborado pelo boom agora será que eles são capazes mesmo de transformar os outros em escravos em controlar os outros isso aí é uma pergunta que a gente não sabe agora que o D-Man ele sabe muito mais dos astro-toiletes do que a gente pensa isso ele sabe e ele não veio sozinho pra terra como eu falei o cientista veio com ele salvou a sua vida e foi nesse momento que ele estabeleceu que seria um rebelde dentro do planeta terra conquistando como eu disse pra vocês vale a pena ressaltar mais uma vez que não veio só o D-Man e o cientista veio vários astro-toiletes que inclusive acho que o UFO veio o Detainer veio e depois eles se rebelaram isso indica que eles vieram realmente como aliados dos astro-toiletes mas já meio que não eram astro-toiletes se foi porque é uma punição você não é mais astro-toilete pra voltar a ser astro-toilete você tem que dominar a terra ou se foi porque ele se libertou de alguma forma aí eu já não sei essa primeira opção de que ele teria deixado de ser astro-toilete é plausível também mas aí seria aquela ideia da escravidão ou seria que porque o D-Man gosta de ser um astro-toilete mas a foto mostra ele chegando na terra com o olho vermelho é muito confuso mas tudo se baseia realmente nessa ideia possível a ideia de que tem esse controle mental sobre todos os astro-toiletes isso sim é possível dando o planeta terra não pra salvar os humanos mas pra começar a sua própria linhagem e derrotar os astro-toiletes eventualmente sabemos que essa guerra está acontecendo mas a aliança está no meio tentando salvar a terra e é nesse momento que a gente tem essa guerra tripla onde agora o D-Man e seus escritores estão se aliando à aliança e a melhor chance que nós temos é que o D-Man colabore com as informações que ele tem sobre os astro-toiletes afinal ele foi um comandante algum dia e faça diferença na batalha final então seria muito interessante se de alguma forma ele conseguisse capturar o Juggernaut naquela batalha que está acontecendo longe da infecção do Titan TV-Man e trouxesse ele de volta quando eu digo isso é porque ele saiu junto com o Juggernaut pra outro canto antes de acontecer essa infecção aqui apesar de que eu acredito que o Juggernaut seja sim um astro-toilete de verdade diferente do Scout astro-toilete que apareceu no episódio 75 que tinha todo o armamento amarelo ali eu acredito que aquele tenha sido um filho forçado do Juggernaut que ele mesmo tenha controlado escravizado o Scout em algum momento e tornado ele como uma espécie de filho adotivo por isso que ele fica tão triste com a morte do Scout o Juggernaut é um astro-toilete de verdade enquanto o Scout seria um escravo o Jimmy inclusive ele fala assim é minha criança né quando o Scout morre é até triste é o único que sabe reverter isso talvez o único astro-toilete que tenha saído desse controle dos astro-toiletes o que eu fico me perguntando é será que eles não perceberam que o Jimmy não tinha mais os olhos vermelhos ou isso não é um indicativo de controle isso aí que deixa confuso a gente né porque é muito provável que quando o Boom fez o Jimmy ele não tinha pensado ah vou colocar os olhos vermelhos aqui em certo momento vou tirar ele deve ter adaptado essa história porque no começo lá no o Jimmy apareceu no episódio 7 ele não sabia que a série ia ter tanto sucesso assim por enquanto era só um meme naquela época inclusive o Jimmy era um meme que apareceu desde o primeiro episódio só que apareceu sem ser skib né e girando assim depois ele colocou o Jimmy com a cabeça numa privada e aí começou esse meme só que ele não pensou nesses olhos vermelhos então eu acredito que ele teve que adaptar um pouco a história pra chegar a esse ponto o que é que todos astro-toiletes tem os olhos vermelhos e o Jimmy deixou de ter esses olhos vermelhos assim como cientista o que será que aconteceu diferente queria saber o que vocês acham dessa teoria o que é que eu fiz deu uma gaguejada ali tanto quanto fora da caixa que depende de várias evidências mas eu acho que seria muito interessante uma ideia dessa e aí será que o Jimmy sabe como sair do controle dos astro-toiletes será que ele sabe sair do controle do duque o lendário duque que parece ser o líder dos astro-toiletes na verdade já sabemos que tem um acima do duque que é o tal do imperador que como o boom afirmou já sabe não é ele que começou a disseminar esse controle mental sobre os outros né talvez muito parecido com o controle mental que os skim G-Man sabe G-Man já foi infectado assim como Titan G-Man foi né com o núcleo forçado e aí o boom responde ele sabe né então como eu falei pra vocês dando a entender que ou ele sabe como isso acontece ou ele já passou por isso se ele já passou por isso acabou a teoria tá certa mas não foi como o crendo disse né uma afirmação tão clara assim de qualquer forma teve uma coisa que ele falou numa entrevista também que ele disse que os astro-toiletes são conscientes a gente sabe que eles são conscientes porque todos os astro-toiletes falam né em inglês mesmo eles é bem diferente dos esquivitores que eles realmente parecem bem mais bobões só repetem o i no tempo todo e parecem agir de uma forma mais instintiva como animais instintivos né pra tentar sobreviver ou simplesmente uma ordem tipo um zumbi que só age pra comer cérebro e sobreviver os esquivitores são muito semelhantes a uma uma epidemia zumbi é isso que ele quis dizer os astro-toiletes não, eles são conscientes eles tem mais estratégias eles não só vão pra frente e batem tudo não, eles vão esperar o momento certo eles vão usar a arma certa e por aí vai essa ideia de consciência deixou muita gente na dúvida porque como que eles são escravos mentais se eles são conscientes entendeu então deixou muita gente na dúvida com relação a isso eles não podem estar sendo controlados se eles são conscientes o boom disse que eles são conscientes na minha visão ele disse que os astro-toiletes são conscientes nesse sentido de que a hipnose o controle cerebral mental que os astro-toiletes passam é muito mais eficaz que o controle que os esquivitores fizeram que estão passando pelo D-Man no sentido de que provavelmente o controle mental através do hino esquivit que o D-Man fez com os humanos é uma cópia do controle mental que os astro-toiletes fazem naqueles que eles conquistam por isso que ele é mais fraco por isso que os esquivitores não são conscientes nesse sentido ele disse que os astro-toiletes são conscientes porque os esquivitores não são ele fez essa diferenciação isso não significa que os astro-toiletes não estão sob o controle ele jamais disse isso aí fica nessa dúvida entendeu ele deixa a gente no gel o tempo todo sem a gente saber o que é acreditar ou não mas eu ainda acredito que sim tudo dá a entender que os astro-toiletes eles parecem ser uma raça conquistadora no sentido de escravizar planetas tá o D-Man já passou por isso sabe como evitar isso aí e todas as evidências apontam ao que a gente está entendendo o olho vermelho agora o núcleo forçado do Titan teve medo tá até mesmo o controle esquivit que seria algo herdado do da cultura astro-toilete o D-Man falou não vamos controlar a mente desses humanos assim como os astro-toiletes controlam a nossa e lembrando que os astro-toiletes estavam com o D-Man até certo momento então assim eles já sabiam que o D-Man estava controlando esses humanos não era nada impossível ou improvável pra eles dando a entender que os astro-toiletes sim sabem dessa ideia sabem dessa tecnologia e é óbvio né agora no episódio 77 completo a gente tem aquela aquele controle através do núcleo forçado algo que o D-Man também já tentou fazer junto com os cientistas de uma forma diferente como se fosse uma ideia reciclada dessa ideia do controle do núcleo que foi o controle do Titan no Spider-Man através daquele esquibrezinho que ficava nas costas então tudo indica pra mim que sim os astro-toiletes são uma raça dominante conquistadora e escravista escravagista que eu acho que chama não escravista mas que deixa os outros sob algum tipo de controle e o D-Man aprendeu com isso sabe disso como o Hun disse talvez já tenha passado por isso se libertou disso por algum motivo seja porque libertaram ele ou porque ele se libertou e agora ele vai ser o ponto chave pra gente descobrir como tirar o Titan T-Man daquele controle teoria muito louca mas eu percebi que o Cranjus meio que vai pelo mesmo lado ali também de uma forma um pouco diferente eu acho que eu fui muito mais fanfic do que ele porque não temos tantas evidências assim mas eu acredito nisso aí e aí o que você acha? você acha que isso é possível? você acha que o D-Man realmente já algum dia esteve sob o controle dos astrotores que todos os astrotores na verdade são controlados tirando os que tem a cor majoritariamente vermelha? quero saber a teoria de vocês sobre essa teoria polêmica beleza? e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti